E aí galera, beleza? Aqui é o Ortovazimir só para mais um vídeo. O jogo diferente de hoje é Jin's Movie Out, quer dizer que Jin está se mudando. Então, Ortovaz, sobre o que é o jogo também, não sei pessoal. É o seguinte, vamos lá jogar da play aqui, play game. Vamos jogar... Você é o Jin. Você é o Jin. Obrigado. Jin é um garoto-nário que... Viveu sobre todo dia, eu acho. Ele é uma café e música clássica. Ok, se vê tem pouca música. Ele não acredita muito sobre qualquer pessoa. Ele sonha, ele está sonhando sobre um lugar quieto para ouvir música. Ó, Jin está querendo um lugar calmo para ouvir música, beleza. Essa é Joey. É um otimista, até otimista. Joey gosta da cidade, mas odeia viajar. Ele... O que? Vamos ver. Ah, ele tem um grão-fone, aqueles fones gigantes lá. Ninguém sabe, mas ele gosta do Jin. Olha que legal. Esse é o Deus da Mudança? Ele é um mistério. O Deus da Mudança é isso, né? Querido Deus, faça o meu querido Joey ver atuais coisas. Eu ouvi você, Jin. Você é muito egoísta também. Egoísta. Eu vou lhe mostrar o que realmente é se mudar. Você não sabe nada sobre empacotar as coisas. É, eu não entendi. Olha que eu tenho basicamente que me mudar. O jogo está com som muito alto. E essa música é clássica, galera. Pode dar problema. Então vamos abaixar o volume. Está bom assim, beleza. Vamos lá. A gente é o Jin que está se movendo, meu amigo. Ok. A casa está se movendo. Então eu tenho que ter cuidado para as coisas não se destruírem da casa, beleza? Beleza? Eu parece que eu tenho uma certa... Ok. Ok. 83% ainda passa, entendeu? A gente tem que se passar pelaquela linha sem tipo de nada. Sem nada se destruírem. Está tranquilo para mim. Oh, Jin. Estou mudando. Eu acho que entrei mais ou menos nesse jogo. A gente tem que se mudar. Oh. Ela gosta do Jin. É, o Jin quer mudar para um lugar calmo. E ela não gosta... Ela gosta de cidades. É isso que eu entendi. Jo, você não entende. Eu preciso da cidade. Eu tenho que entrar na natureza. Um lugar onde posso encontrar paz. Olha, eu não entendi. Aqui, eu tenho que ir para onde? Para cima? Para a direita? Eu tenho que manter a casa em pé. Ok. Era para estar que eu tenho que ir? Galera. Beleza. Subi. Aprendi a subir. Mano, eu estava com medo de não conseguir subir. Mas eu consegui bem. Mano, isso aqui não so... Oh, subiu. Peraí que subiu mais um pouco. Subiu mais um pouco. Calma, Jin. Calma, Jin. Calma. Aí, boa, Jin. Eu estou vindo para o lado certo. Essa é a pergunta que eu estava me ponderando. Ai, Jin. Como é que eu vou dizer isso aqui? Meu Deus. Eu acho que eu fiz besteira. Não fiz, não fiz, não fiz. Vai devagar, Jin. Vai devagar. Não quebra nada. Não quebra tudo. Quer dizer, quebra umas coisas, mas não tudo, sabe? Ok. Isso é um jogo de um pouco distra... Será que eu fiquei preso? Não. Não. Eu tenho que... Aí, foi. Tá tranquilo. Mano, tá tranquilo. A casa assim deitada... Mano, passei. 33. Tá inteira, não tá? Ok. Calma, Jin. Calma, Jin. Como é que eu posso levantar? Aí. Entendi. Aí. Aí. Eu acho que virar de começo pra baixo dá uma treta, não. Dá não. 60%. Foi bem, foi bem. Acho que foi uma fase meio tutorial do começo. Boa, Jin. Não erra, mano. Lembra do... Lembra do trend, hein. Tá se mudando, cara. Tá se mudando. Eu vou manter essa casa 100%, quer ver? Aí tem um hidrante, mano. Não viu hidrante. Pra mim, hidrante era tipo, sei lá, do cenário de fundo do jogo. Não do cenário mesmo do jogo. Tem que voltar. Aí. Boa, conseguimos manter bem hidrante. Não faz isso comigo. Hidrante, não. Hidrante, não. Tá zoando. Fiquei preso. Aí, passei, passei, passei. Hidrante, não, não, não. Não acabou comigo. Eu ainda estou em pé. Boa, passamos. Ok, eu acho que isso aqui vai subir. É. Esperei que isso aqui possa subir mesmo. E aí, garoto. Foi um dos melhores confetas da... Eita, não é pra estalar, não é pro outro. Mas acho que eu devia ter derrubado o meu. Mas, mano. Ok, tem um telhado aqui. Tranquilo, tranquilo. Nossa senhora, eu não vamos à porta. Pessoal, eu sou o cara da mudança, mano. Se eu estou precisando de mudança da sua casa, não contrata em JVNQ mudança de serviços. Só perde metade dos imóveis. Quer dizer, ninguém precisa de tudo, né? Vai que... Ah, esse balão pra mim ia subir. Nossa, que susto. O esquema não cair do balão. Tranquilo, foi. Foi, tamo junto. Calma, Jim. Calma, Jim. Calma, Jim. Calma, Jim. Calma, Jim. Passei, passei, passei. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Vendo JVNQ no período metade da casa. Termina o jogo. Termina o jogo, porque se ali cai... Vai sobrar dois imóveis. A porta e a geladeira, eu acho. Ok, tem que tomar um ar condicionado. Mano, isso é o quê? Um ar condicionado, né? Corre do sistema de ventilação. Não manjo. Eu não manjar. Aí, aqui. Ok, passei. Boa, boa, boa. É, beleza. Como é que eu passo ali agora? Tá bom. Ah, dá pra passar sim. Dá pra passar sim? Pergunta JVNQ novamente. Ah, não. Dá pra passar sim. Ai, os móveis. Será que é possível passar esse jogo sem... Vamos dizer... O quê? Eu tenho que subir ou descer? Mano. Esse aqui vai dar errado. É possível passar 100% das coisas não quebradas? Os móveis ali da frente estão me atrapalhando. Eu vou perder. Eu vou perder. Calma, Jim. Levanta essa casa, o hombre. Mano, eu tenho que basicamente subir ali. Porém, eu acho que ele tem o máximo que ele sobe. Não tem... Esse máximo não existe. O Jim, ele quer as barreiras da força. Física, vai, Jim. É agora. É agora, Jim. Os vizinhos aqui estão gritando. Calma, Jim. 13 não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vai dar sim, vai dar sim. Vai dar não. Não vai dar não. Passei. Passei, passei. Tranquilo, não passei não. Tranquilo, é só fazer isso aqui. Passei. Hã, 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 hã. Como é que é? Como é que é? Passei boa. 100% a casa limpa. Não derrubei nada até agora. Vamos tentar novo a fase que a gente fracassou, né? A gente fracassou aqui já uma vez. Mas fracasso não é pra sempre. É apenas um estado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Fracasso é um estado que eu tô agora. Vai, Jim. Vai, Jim. Lembra do treino, Jim. Lembra da academia. Lembra, Jim. Lembra. Nossa senhora, Jim. Você é um cara forte. Tem como dar um boost, não? Vai. Meu guerreiro. Boa, galera. Nossa, até dá uma respirada aqui. Boa, Jim. Então, se eu tô batendo na geladeira, eu perdi ponto. Mano, mas como é que você sobe ali, mano? Será que eu tenho que descer? Nossa, perdi metade móvel já. Pera aí. Ok. Ok. Eu tô passando aqui. Será que é por aqui? Será que é por aqui que eu tenho que vir? Galera, será que é por aqui que eu tenho que vir? Calma, Jim. Será que é aquele tempo todo que eu... Nossa senhora. Aqui é a minha metade móvel. Beleza. 60, galera. É por aqui mesmo. Nossa. Eu perdi muito tempo ali. Não muito tempo, mas eu, né? Eu perdi porque eu tava indo no caminho errado. Beleza. Por aqui a gente ganha. Mano, se eu conseguisse subir pra aquela antena passada, né? Do jeito que tava, se eu conseguisse subir... Eu era um deus desse jogo. Calma, Jim. Oi, Jim! Passei. O Jim nunca falha. Boa. O que temos aqui? O que temos aqui? Derrubamos aqui. É pra esse lado, será? Não, sempre é pra esse lado. Então vamos pra esse lado. Meu Deus, vamos iniciar essa fase. Ah, não tem como, né? Vamos embora. Meu amigo, eu vou fazer esse pulo mesmo? Segura a TV! Tá bom. O que eu faço? É assim, é assim. Oi, 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 oi. Nossa, Jim, ele segura no ar, galera, aqui. É um homem poderoso. Esse bigode aqui não engana ninguém. Ele é muito forte, Jim. Beleza, Jim. Você tem que deixar a casa reta. Bora, casa reta. Isso, garoto. Boa, 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 boa. Tranquilo. Passamos, pessoal. Boa, pessoal. Nossa senhora. Galera, é uma felicidade que eu tenho no meu coração, que não é pequena, não. Jim é meu maior guerreiro. Boa, gente. Desce agora. Aí, eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Pra direita, pra direita. Calma, mano. 33% humano. 33% pra eu começar a perder. Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Passei. 28% e passei. Passei ainda não, peraí. Não comoram antes da hora. Não comoram antes da hora. Vai que eu perco aqui. Vamos lá, garoto da mudança. Nunca falha, nunca falha. Jim, Jim, mudança. Eu vou pra onde agora? É, laia. Peraí aqui. Não. Não. Foi. Vai na fé. Vai na fé. No. Isso, boa. Jim. Incrível. Incrível. Incrível, men. Incrível, men. Incrível, men. Incrível, men. Nossa, senhora. Boa, Jim. Boa, Jim. Boa, Jim. Boa, Jim. Jim's move alta. Parece uma pichação ali, ó. Ih, tem uma pichação com o nome Jim, mas não foi o nome, galera. Deve ser um fã aí de mudanças. Mano, eu vou perder isso aqui. Eu tenho que desemborcar. A gente tem que desemborcar aqui atrás. Porque ali na frente não vai dar, não. Calma, devagar, 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 né? Calma, mano. Calma. Isso. O Jim tem a força de levitar os móveis da casa. Levanta, quer dizer. Levitar um móvel, uma casa inteira, né? Imagina não conseguir subir aquele barrancozinho. O que é isso? É uma montanha. Meu Deus, estou chegando. Estou chegando na floresta. O lugar que eu sempre quis chegar. Boa, Jim. Esse Jim é um guerreiro, vô. Só que eu acho que eu tenho que explicar pra ele que mudança não é assim que se faz, né? Geralmente você compra uma casa, entendeu? Ou aluga. E manda o botão se move no caminhão. Você não move a casa. Mas tudo bem, galera. Deixa o Jim guerreiro. Ele está subindo bem devagar, mas está devagar e sempre, né? Próximo devagar e caindo. Subi. Mano. Se esse negócio bater na casa... Bater, não, bater, não, bater. Mas ele bate. Se eu não tomar cuidado, ele bate. E bate bem, porque vai doer. Passa rápido isso aqui. Eu estou com 12. Calma, Jim, calma, Jim, calma. A TV já quebrou, galera. Vocês estão vendo essa TV quebrada? Acelera. Não dá pra frear mais, não. Acelera. Acelera, não deixa... Nossa, o negócio não pegou. Chegamos com 12 de vida. Foi. Meu Deus. Ai. Pra mim tem que passar daquela hélice ali ainda. Ali eu perderia. Mas não perdemos. Pessoal, espero que tenham gostado. Viu, seu like aí embaixo. Quer muito pra o canal? É isso. Se quiser mais vídeos de Inmoviout, comente aí. Se inscrevam, deixem um like. Valeu, beijos e até mais. Por...